Já é de algum tempo que eu tenho refletido um pouco sobre a questão da arte, a questão estética, e algumas coisas despertaram a minha curiosidade, e o que eu posso afirmar com isso? Talvez um pouco mais para frente, daqui a alguns meses ou alguns anos, eu possa publicar alguma coisa nesse sentido, né? Porque, infelizmente, no meio evangélico, nós não temos acesso a conteúdos teológicos, evangélicos, que abordam essa temática, a temática da arte, a temática da estética, tá bom? Então, a gente fala a palavra arte porque hoje a palavra estética, que é a palavra correta do uso filosófico e científico, essa palavra estética virou como se fosse clínica, né? De depitação, clínica de massagem, etc. Então, para evitar uma duplicidade de sentido, a gente está usando a palavra arte, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a minha preocupação com essa reflexão? Nós estamos vendo uma enxurrada de coisas que têm aparecido para nós, que são colocadas, que são vomitadas para nós, como se fosse arte, tá bom? Então, isso me preocupou um pouco, porque, por exemplo, quando eu tive a oportunidade, na minha Ludmel, de visitar Roma, eu e minha esposa fomos ao Vaticano, aos museus Vaticano, e ali nós vimos uma quantidade exorbitante de obras de arte, né? Aí você olha toda aquela coisa de esculturas, até aquelas coisas belíssimas feitas no teto da Capela Sistina, arquitetura e tudo mais, e você se pergunta o seguinte, mas como é possível que a arte passou desse nível para um nível tão absurdo como é esse que nós estamos vendo nos nossos dias, né? Então, qualquer coisa é denominada arte, tá bom? Inclusive, eu vou deixar bem claro aqui para vocês que existe uma obra de arte muito famosa, né? Que é chamada de A Merda da Artista, que se diz aqui na Itália, e praticamente é uma artista chamada de Piero Manzoni. E foi o que ele fez? Ele confeccionou 90 latinhas, numeradas do número 1 ao número 90, logicamente, com excrementos dele próprio, tá bom? E, tipo assim, ele lançou essa maravilhosa obra de arte, né? E isso, vamos dizer que junto com uma outra obra de arte, chamada A Fontana, né? Ou A Fonte, que nada mais é do que o Mictório exposto. Então, essas obras de arte, essas maravilhas da arte moderna e contemporânea, elas abrem o nosso período artístico, tá bom? Então, praticamente, o que é que abre a arte contemporânea, a arte do século XX e XXI? Um Mictório e 90 latinhas cheias de excremento fecal de um artista, tá bom? Então, essa é a arte contemporânea. Pois bem, então, diante disso, nós precisamos pesquisar o que significa arte, não é isso? Nessa reflexão, eu estou utilizando três obras, tá bom? Duas delas, não, uma delas eu sempre cito no meu canal, que é esse fantástico dicionário filosófico do Nicola Baiano, tá bom? É uma obra que tem em português, tá certo? Então, aqui você vai encontrar mais ou menos 30 páginas falando sobre a estética. Eu estou utilizando também um livro muito bom do Sérgio Giovanni, chamado de História da Estética, tá bom? Eu não sei se esse livro você encontra em língua portuguesa, mas um tratado sobre estética vocês encontram fácil, fácil. E eu estou utilizando também o artigo do filósofo Roger Scruton, chamado de O Belo e o Sagrado. Então, vai ficar na descrição do vídeo esse artigo, esse link. Então, você que lê, porém, existe só em três línguas. Ele está em inglês, italiano e espanhol. Então, se você ler essas três línguas, você vai ter acesso, tá bom? Pois bem, vamos falar um pouco sobre o que é arte. Quando nós vamos para a filosofia ocidental, a primeira pessoa que falou o significado, o sentido do que é arte, foi Platão. Então, Platão, ele usou a palavra tecne, de onde nós temos a palavra técnica, tá certo? Então, no sentido de que Platão e a filosofia antiga usavam esse termo, era a arte de uma profissão. Por exemplo, a arte médica, a arte oratória, a arte da política, a arte do discurso. Então, a arte, no sentido Platão, no sentido filosófico antigo, ela tem um significado parecido com aquilo que nós chamamos de especialização hoje. Então, formação técnica. Por exemplo, você é um eletricista, você é um médico, um advogado. Então, a arte começa com essa reflexão, tá bom? Então, posteriormente, essa coisa vai se desenvolver, esse pensamento artístico vai se encontrar com o cristianismo, tá bom? Até culminar na Capela Cistina, nas catedrais, nas basílicas, etc, etc, né? Então, o que acontece? Quando nós viemos para o período contemporâneo, nós precisamos entender alguns pontos dessa arte. Então, essa arte que passa como uma técnica de representação do belo, do divino e de coisas supremas, essa arte não mais passa a representar esses valores supremos. Então, o que essa arte começa a representar? Conforme o artigo do Dr. Roger Scruton, a arte não passa mais a representar coisas belas, ou o belo em si, mas ela passa a representar as convicções, as aspirações, a visão de mundo do artista. Ou seja, dito de outro modo, a arte contemporânea nada mais é do que a visão de mundo de quem a produz, tá certo? Então, por exemplo, quando o Manzoni vai fazer aquela linda obra chamada de Média do Artista, quando ele faz aquelas 90 latinhas, então, ele está apresentando o quê? Porque, ó, vocês, o homem moderno, ele não merece arte. A única coisa que ele merece é isso aqui, ó, é a caquinha do artista, tá bom? Então, a arte moderna é isso, nada mais é do que a visão de mundo do artista refletida através de uma escultura, de uma pintura, de um quadro, etc. Porém, a arte, nesse sentido, esse significado fica incompleto. Por quê? Por exemplo, o Roger Scurto, no seu artigo, ele vai falar uma coisa bem interessante. Por exemplo, em todos os períodos que a humanidade enfrentou dificuldades, enfrentou carestias, enfrentou guerras, catástrofes, etc. Nesses períodos, sempre surgiu algo que melhorou a sociedade, que modificou certas coisas para melhor. Por exemplo, quando a sociedade ateniense estava precipitada no caos, na falta de organização, no desespero, na violência, a filosofia surge. Então, quando o império se torna opressor, etc., no império romano, o que é que surge? O cristianismo. Do período medieval, o que é que surge? A igreja, que toma conta da cultura, que faz as universidades, os hospitais, etc. Então, sempre quando o mundo está precipitado em caos, em dificuldades, o ser humano consegue criar coisas sublimes, coisas superiores, coisas belas. E o contrário é válido. Em que sentido? Quando nós temos um período de prosperidade, de paz, um período de tranquilidade material, a tendência é que o homem produza coisas horríveis. Por exemplo, não existe um livro mais horrível do que o dicionário filosófico de Voltaire. Esse livro, junto com o capital de Marx, junto com o príncipe de Maquiavel, ao meu ver, esses livros deveriam ser colocados na estante, ninguém poderia ler esses livros, porque foi um desserviço à humanidade. Então, como o nosso período é um período de paz, de tranquilidade, de certa prosperidade financeira, então, esse elemento artístico se torna cada vez mais fútil, e cada vez mais pobre. Então, como o artigo do Roger Scruton afirma, a arte do nosso período é uma arte pobre, e uma arte que só apresenta o lado ruim da vida humana. Ela não mostra a beleza do viver, não mostra uma esperança, não mostra a possibilidade de mudança. Simplesmente, ela mostra a visão de mundo do artista, o artista que representa, através da arte, esse seu ponto de vista de revolta, de inveja, de insatisfação, de vaidade, de orgulho, ele representa isso na arte. Então, o que acontece? Tem um filósofo alemão, que eu gosto muito dele, chamado de Walter Benjamin, e Walter Benjamin é um dos melhores críticos dessa arte dos nossos dias, sem contar que essa arte que estão produzindo nos nossos dias é uma arte voltada para o gosto mediano. O que eu quero dizer com isso? Na sua opinião, você acha que uma pessoa que produz uma arte igual, vamos supor, é contexto brasileiro, Falcão, Tiririca, no contexto mundial, Lady Gaga, esse pessoal, você acha que esse pessoal teria chance de ser artista, esse pessoal teria chance de o seu trabalho ser reconhecido no mundo como obra de arte no tempo de Wagner, no tempo de Beethoven, no tempo dos grandes homens, dos grandes produtores musicais? Não, jamais. Mas como o nosso tempo ele produz qualquer coisa para o gosto mediano e essa é a pior coisa que existe, não é possível ter arte quando o gosto mediano predomina, tá bom? Então, na época dessas pessoas, desses grandes homens, por exemplo, na época que o Pink Floyd surge, que para mim é a maior banda que existiu na história da humanidade, o maior grupo, tá bom? acima dele, só os escritores de ópera, ao meu ver. Você acha que uma pessoa igual Anitta tenha oportunidade? Jamais. Mas se como nos nossos dias, o gosto mediano, medra e abunda, e a ignorância em coletividade com isso aí, então esse pessoal é chamado de artista, né? Então, esse filósofo alemão, Walter Benjamin, ele chama a arte dos nossos dias de uma palavra alemã chamada de kiste. O que é kiste? É o mau gosto. Ou seja, a arte que nós estamos vivendo nos nossos dias é a arte do mau gosto, é a exaltação do bruto, do feio, do horrível, do terrificante. E eles colocam isso, né? Dito de outro modo, é aquilo que tinha sido jogado no esgoto da existência humana que hoje em dia vem à tona e brilha no palco da vida, tá bom? E nós somos obrigados a encarar e respeitar essas coisas como se fosse a arte da mais nobre estirpe, tá bom? Então, vamos lá. Sabendo o que é essa distinção de arte, não a definição, né? Que aqui nosso objetivo não é definir, mas conceituar. Então, a arte como representação do belo, do divino, tudo aquilo que exalta a vida humana, nós temos três pensadores que, segundo o trabalho do Sérgio de Ivone, esse tratado de estética, ele diz que a arte contemporânea, ela é de algum modo perpassada, interpretada por três pensadores. O primeiro deles é o obscuro Heidegger, tá bom? Então, em Heidegger, a arte, ela não é mais uma representação do divino e da realidade, mas sim é uma interpretação subjetiva do mundo. Ou seja, aquilo que nós tínhamos falado antes, o artista olha o mundo desde o seu ponto de vista, muitas vezes ignorante, tá certo? E ele transmite isso como se isso fosse a verdade. e nós temos que interpretar, buscar dentro dessa obra de arte a verdade que ele acha que é a verdade da realidade. Percebe? Então, o outro pensador que fala sobre isso é o famoso Gadamer. Quem é da área jurídica conhece muito bem o Gadamer, né? Gadamer, como o pessoal pronuncia no Brasil. Então, a grande escola hermenêutica dos nossos dias. então, o Gadamer ele vai pensar a arte e vai dizer o seguinte, que a arte produz os seus próprios deuses, os seus próprios ideais, propósitos e o seu próprio sentido. Dito de outro modo, o que é que isso significa? A arte, por exemplo, tem um pensador alemão que ele é odiado por quem estuda teologia, que é o Feuerbach. O Feuerbach, que influencia Nietzsche, etc., ele vai dizer que o homem não foi criado à imagem de Deus. Pelo contrário, o homem inventou Deus à sua imagem. Então, perceba por que ele é odiado, né? Então, ele influencia essas escolas que estão produzindo arte, tá certo? E os artistas, eles começam a divinizar as mazelas humanas, os vícios, o caos, a anarquia, etc., 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 ou seja, quando Gadamer propõe isso, ele está dizendo que sem você fazer arte, pensando no divino, pensando no belo, pensando no que é bom, no que é agradável, na esperança, naquilo que exalta a humanidade acima da sua triste existência, isso não é arte, isso é aquilo que ele chama de Kitsch, ou seja, isso é um mau gosto colocado no palco como se fosse arte, mas não é arte, porque a arte tende a levar o ser humano acima da sua realidade. Então, e por último, antes da gente fazer um contraponto teológico a essas afirmações, tem um outro pensador que ele é muito conhecido na área da psicologia, da psicanálise, que é o Jacques Derrida. O Jacques Derrida é um precursor do desconstrucionismo, ele vai falar o seguinte, que a arte é uma forma de criticar a realidade e de desnudar a realidade, ou seja, ela desconstrói as estruturas da realidade e apresenta algo novo conforme o ponto de vista do artista, ou seja, nesse ponto, a arte contemporânea, a arte dos nossos dias, ela é simplesmente uma crítica a toda e qualquer estrutura social. É o famoso desconstrucionismo, ou seja, eles não sabem o que vai vir depois de você desconstruir as bases do Ocidente, porém, vamos desconstruir. Isso é bem famoso na Escola de Frankfurt. Pois bem, diante dessas coisas, diante desses pontos que nós colocamos aqui, eu quero fazer um contraponto teológico com vocês. hoje eu quero te saudar a todos que entraram, tá bom? Vou saudar aqui meu amigo e professor Robson Cavalcante, Deus te abençoe. Tem outra pessoa aqui que eu não estou entendendo bem o nome, é SC90, Temelana, Davi, que eu já saudar mais uma vez. Pois bem, quando nós analisamos essa realidade, essa arte que estão produzindo para a gente, tá certo? Nós percebemos em primeiro lugar que ela não é arte, é pura e simplesmente afirmação e ponto de vista do artista, tá certo? E muitas vezes esse ponto de vista é distorcido, tá certo? Então, no mundo caótico que nós estamos vivendo, um mundo que as instituições estão cada vez mais desacreditadas, a política, a ciência, a tecnologia, etc. Nós lembramos do texto de João 16, 33, ou seja, eu lhes digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, então, diante dessa nossa realidade dura, frívola, mesquinha e sem esperança, a mensagem do cristianismo, ela motiva o ser humano a ter esperança, a ter esperança em vencer essa nossa realidade tão dura, tão triste, tão feia e embrutecida, tá bom? Então, quando o cristianismo prega essa mensagem, essa boa nova, o cristianismo está usando a arte da oratória, a arte da pregação e ao mesmo tempo ele está fazendo uma coisa litúrgica, tá certo? Eu vou abrir um parêntese aqui, o que é a questão litúrgica? Liturgia é um trabalho que você faz para Deus, ou seja, você canta uma música, você prega, você evangeliza, você faz uma obra de arte, você faz uma escultura, você constrói uma igreja, então isso é liturgia, um ato litúrgico. A igreja evangélica é muito pobre de liturgia, se comparar na igreja católica ou a liturgia da sinaloga judaica. Mas a liturgia evangélica é uma liturgia boa, uma liturgia simples, pura, né? Então, isso é o trabalho. Então, no mundo contemporâneo, no mundo triste e duro que nós estamos vivendo hoje, a religião, ela está sendo descartada, tá certo? Então, o elemento que traz esperança, paz e esperança para o ser humano, ele foi descartado e eles colocam a arte. Mas não é qualquer arte, é uma arte que desconstrói as bases da sociedade, tá bom? Essa arte frívola, essa arte pobre, tá bom? Não é o kit da palavra alemã, é o mau gosto, colocado como se fosse arte, isso não é arte, tá certo? Eu lembrei aqui do nosso saudoso ariano, quando ele criticava a famosa banda Calypso, que ele dizia que um jornalista fez uma matéria e disse que a banda Calypso era a verdade do povo brasileiro. Aí ele faz um contraponto, diz, peraí, gente, o ou, o ou, o ou é a verdade do povo brasileiro, né? Então, não tem como. Então, o cristianismo, quando ele encontrou o pensamento helênico, quando ele encontrou a filosofia grega a partir do segundo século, então, o cristianismo começou, ele juntou a esperança de Cristo, a esperança do mundo do povo ir, e juntou a busca pelo belo, da estética filosófica. ele juntou essas duas coisas e gerou o quê? As famosas catedrais. O campo gregoriano, que é belíssimo, formou as universidades do futuro, os hospitais, etc. Então, todas as coisas boas produzidas no âmbito da arte cultural que nós temos até hoje, foram justamente da junção da cultura grega com o cristianismo. Então, esse ato litúrgico, por exemplo, quando você pega aquela belíssima peça do bar que ele canta que ele tocou o Jesus Alegria dos Homens, cara, que é uma produção barroca fantástica, né? E o que acontece? O cristianismo, ele apresenta esse ato litúrgico, ele usa a arte para enandecer a Deus, para a contemplação do divino. E quando nós vemos essa coisa, nós fazemos, por último, um contraponto àquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Olha que coisa interessante. A obra de arte é um trabalho. Lembrando, vamos fazer uma recapitulação aqui. A obra de arte, a arte em si, vem da palavra grega tecne, ou seja, técnica. Tá bom? Então, a arte, ela é utilizada para o serviço litúrgico. Ou seja, em último momento, é um sacrifício, porque trabalho é sacrifício. O trabalho é gasto de energia, gasto de tempo, sacrifício. Então, nós podemos perceber que a arte cristã em si, a liturgia cristã, é um sacrifício a Deus. É um culto racional e técnico a Deus. Então, nós podemos entender que a arte cristã é um sacrifício de Abel para o Jardim do Éden. ou seja, aquele sacrifício que Deus gostou, aquele sacrifício autêntico, reverente. E a arte dos nossos dias, a arte contemporânea, é a arte ruim, invejosa, mesquinha, que é o sacrifício de Caim. Percebe? Então, a arte que nós temos nos nossos dias é essa arte cheia de ressentimento, divisão de mundo distorcida, e essa arte ela vem e quer impor-se acima do cristianismo e acima das instituições. Então, diante dessas coisas, diante desse fato, nós como pastores, como cristãos, devemos repensar os nossos juízos, porque a arte dos nossos dias, ela está embelezando aquilo que é feio. Ela está colocando no palco, está colocando como representatividade as mazelas da vida humana, quando, pelo contrário, ela deveria exaltar o nosso ideal, o melhor, a esperança do porvir. Tá bom? Então, dito essas coisas, eu termino aqui a nossa reflexão, agradeço a vocês que participaram, tá bom? e aí,